Então tá pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre... falar não, vou dar uma pincelada sobre a história dos maias, sobre o hinduísmo, sobre o surgimento do Islã, do Alcorão e vamos finalizar falando dos vikings. É só uma pincelada rápida, só pra gente trazer alguns fatos históricos. Segura aí que a gente vai fazer. Bom, muito bem pessoal, a jogada é a seguinte, eu tinha gravado esse vídeo falando dos maias, do hinduísmo, do Islã, num outro momento, num outro lugar, de um outro jeito. E aí a minha esposa disse que ficou muito chato. Aí eu apaguei tudo, zerei, deixei só esse comecinho e tô fazendo de novo. Bom, eu já não me lembro quem era o primeiro, quem era o segundo, quem era o terceiro, mas vamos lá porque eu me lembro mais ou menos das histórias de cabeça que eu queria dividir com vocês. Rapidamente falando do hinduísmo. Bom, uma curiosidade do hinduísmo é que ele nasceu por volta do ano 1 d.C., ou da Era Comum, como os livros de histórias vêm usando hoje. E ele ficou do ano 1 ao ano 500, aproximadamente, o desenvolvimento do hinduísmo. O interessante do hinduísmo é que hoje, dois mil anos depois, mais de dois mil anos depois, o hinduísmo, o praticante do hindu, de modo geral, o praticante do hinduísmo, ele segue os mesmos rituais, praticamente, os mesmos comportamentos envolvendo a religiosidade daquela época lá, do ano 1 entre o ano 1 e o ano 500, que foi a formação do hinduísmo, a propagação da cultura hindu, nessa época, certo? Bom, falando rapidamente dos maias. Os maias, sem dúvida nenhuma, foram uma das civilizações mais desenvolvidas das Américas, de um modo geral das Américas, tá? Uma das civilizações com desenvolvimento civil muito grande, no sentido de que os caras dominavam a agricultura em larga escala, dominavam a matemática, dominavam a arte, esculturas, cerâmicas, enfim, um monte de coisas. Os maias, os povos maias, a cultura maia, ela viveu entre 1500 antes de Cristo, até por volta de... pouco depois de Cristo, tá? Mais de 500 depois de Cristo, 250 depois de Cristo, enfim, mas é uma civilização que durou aproximadamente 2 mil anos, tá? Os caras tinham mais de 80 cidades-estados, eram cidades-estados que tinham templos religiosos, espaços de cultura, muito desenvolvimento agrícola, matemático, calendário maia. O calendário maia, pra vocês terem uma ideia, o calendário maia, ele vem de 3.114 antes de Cristo, certo? E no calendário maia, prometia que em 2012 ia acontecer alguma coisa. E de fato, 2012 passou. Não sei se aconteceu alguma coisa ou não, aparentemente, não acho que aconteceu grande coisa não. Se aconteceu, não sei se foi coisa boa não. Talvez seja o nascimento de um embrião, de um novo mundo, de uma nova forma de pensar, sei lá eu, né? Bom, e aí pra fechar, falando do Islã, bom, vocês já ouviram falar no nome Mohamed, 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 certo? Nada mais significa do que Maomé, que é o cara que começou isso tudo. Em aproximadamente 610, tá? Maomé, Mohamed nasceu e a partir dali em 622, 620, 610, não, 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 ele nasceu em 670 e até 610, por aí, 40 anos, quando ele fez 40 anos, é que ele começou a propagar a palavra que, seguinte, ele dizia que o Deus maior, enfim, todo poderoso, falava com ele e mandava mensagens através do Jibril, Jibril que era um anjo, que é o anjo Gabriel aqui pra nós do ocidente, tá? Então ele, aí, de 1610 a 1622, nesses 12 anos, o Mohamed, o Mohamed, o Maomé, seguiu propagando essas ideias. Só que não deu muito certo, ele foi muito hostilizado, enfim, mandaram ele embora, ele pegou as coisas, saiu pra viajar e aí voltou 12 anos depois. Não, 12 anos foi o tempo que ele ficou... Vamos lá, vamos lá. Bom, aí, acompanhando o raciocínio, ele nasceu em 570, em 610 ele começou a pregar, em 622 ele saiu de viagem, tá? E em 630 ele voltou. Durante esses 8, 7, 8 anos que ele ficou fora, ele ficou propagando as ideias e tal, e quando ele voltou em 630, essa viagem que ele fez ganhou o nome de Ergira, certo? Porque ele saiu de Meca, que hoje é a Arábia Saudita, e foi por aí difundir a ideia do Islã, enfim, e quando ele voltou em 630 pra Meca, aí ele acabou com todas as outras imagens, ele... Enfim, é que o negócio tinha que ser a adoração a um deus único, que era Alá, é Alá, certo? O deus único que o islamismo adora. Bom, e o Alcorão? O Alcorão nada mais é, gente, do que os textos sagrados que o Jibril, que o anjo Gabriel, falou pro Muhammad, pro Maomé, certo? São 113... O Alcorão é formado por 113 textos sagrados, que é como se fossem capítulos de um livro, 113 capítulos de um livro, tá? Bom, o que mais que eu posso dizer pra vocês? Eu acho que era isso, né? Eu espero que esse fundo tenha ficado melhor, enfim, manda teu e-mail pra cá aí, ó, manda teu e-mail aqui, ó, faz contato, marca sininho, se puder compartilha, dá uma força aí, era isso, tá beleza? Tchau! Tchau!